Música Oi pessoal, tudo bem? Continuando o nosso Junho Água com Açúcar Hoje eu vou falar sobre o livro A Garota Que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes Que não tem nada de água com açúcar, apesar do nome aí ser em relação ao dia dos namorados Ah sim, duas histórias de amor aqui nesse livro, talvez até três, se a gente parar pra pensar bem Mas são histórias incríveis, que não merecem ser chamadas de água com açúcar Eu tô cada vez mais convencida que eu posso ler livros da Jojo Moyes Sem medo de achar esses livros chatos, de achar esses livros bobinhos Porque eu também gostei muito de Como Era Antes de Você E amei A Garota Que Você Deixou Pra Trás É um livro que vai contar uma história no passado, na Primeira Guerra Mundial E ao mesmo tempo uma história nos anos 2000 E isso deixa tudo muito interessante como essas histórias vão se conectar Durante a Primeira Guerra Mundial a gente vai ficar conhecendo a família da Sophie O marido dela está lutando na guerra Eles estão... eles são franceses Ela já viveu em Paris com o marido E o marido era um pintor, não tão famoso, mas ele tinha dinheiro, tinha seu talento grande E quando o marido vai pro fronte, a Sophie vai morar com a irmã Que o marido também foi lutar na guerra E a irmã tem os filhos e elas ficam morando num hotel que é da família E que elas vão tentando tocar e se manter ao longo da guerra É claro que conforme a guerra vai ficando pior e mais difícil Os alimentos vão acabando O conforto do hotel vai acabando E também as pessoas não estão mais a passeio ali Elas continuam recebendo pessoas que já moram ali Nas redondezas e que são amigos E que vão ali tomar água, passar o tempo Porque elas realmente não tem muita coisa pra oferecer E nem as pessoas teriam dinheiro pra comprar também E pior, essa é uma das cidades que fica ocupada pelos alemães Lembremos que estamos falando de Primeira Guerra ainda Não estamos falando de nazismo Mas a França é ocupada pela Alemanha na Primeira Guerra E essa cidade é uma que vai virar tipo um quartel general ali dos alemães E é claro que os alemães ficam tomando alimentos Tomam peças de valor e até obras de arte Copos, pratos Eles tomam várias coisas dos moradores dessa cidade Pra que eles fiquem bem instalados E é claro que os franceses odeiam os alemães A Sophie é uma que Ela peita os alemães em alguns momentos Inclusive ela esconde um porco deles E há uma troca de comandante no começo do livro Por um que elas diziam que era mais bobo, mais burro Apesar de muito duro Por um que é mais esperto, mas também menos truculento Mas até que ponto ele é menos truculento? Tem umas situações em que ele vai ser bem truculento Mas também lembrando que ele está ali num posto Que ele está ali numa posição de comando E que ele, para os alemães, não pode vacilar também O marido da Sophie, como eu falei, ele era pintor E ele fez uma pintura da Sophie Antes deles se casarem até E ela tem essa pintura na parede do hall ali do hotel Então todo mundo passa, todo mundo vê A irmã dela alerta a ela de que ela não deveria deixar ali exposto Porque os alemães podem encrencar Mas ela bate o pé, ela fala que dentro da casa dela Ela tem direito de ver o que ela quiser Só que um dia o comandante pede para elas passarem a cozinhar para os alemães Para os alemães irem jantar ali no hotel E passa a dar comida para elas, prepararem para eles Elas passam a conseguir se alimentar das sobras desses alemães E até distribuem coisas que elas furtam desses alemães E conseguem alimentar um pouco melhor as suas crianças também Só que a raiva na comunidade é tão grande Que as pessoas começam a ficar com raiva delas Acredito que mais por inveja Porque se elas estiverem naquela posição de conseguir alguns alimentos Um pouco melhores Elas também fariam a mesma coisa Mas como não se tem nada para fazer E o ódio é muito grande Por esses alemães É muito mais fácil criticar Mesmo elas tendo sido obrigadas Elas não podiam dizer Não comandante, eu não vou te receber aqui Elas não podiam dizer isso Então elas recebem esses alemães E a Sophie principalmente Começa a ser alvo de comentários maliciosos da comunidade A gente tem um caso antes do da Sophie De uma mulher que realmente Dormia com algum oficial ali alemão Porque ela tinha roupas E tinha... recebia alimentos E todo mundo na cidade maltratava ela Menos a Sophie, é claro Que tinha uma cabeça Num nível diferente das outras pessoas dali Só que o comandante realmente vai começar a cismar com a Sophie Ele vai primeiro começar a admirar o quadro A querer conversar bastante com a Sophie E a Sophie vai ficar meio sem saber o que fazer Até começar a pensar em se utilizar Dessa admiração do comandante pelo quadro e por ela Pra trazer o seu marido de volta É tudo que eu posso comentar Sem dar spoiler da história da Sophie Até porque essa história vai ser intercalada com a da Liv Nos dias atuais, ali nos anos 2000 Que é uma mulher de seus 30 anos Que perdeu o marido há 4 anos O marido era um arquiteto E é ela quem nos dias de hoje tem esse quadro A garota que você deixou pra trás na parede do seu quarto E isso vai meter ela numa grande confusão Em que o leitor fica tentando decidir de que lado vai ficar A Liv era casada com um arquiteto Então ela mora numa casa fantástica Porque ele era um arquiteto de prestígio E ela não trabalhava Então quando o marido morre Ela fica com dificuldade de manter toda aquela casa De pagar os impostos Que é aquela casa Que são cobradas por uma casa como a dela Num lugar onde é Uma casa toda feita de vidro Um lugar fantástico E além disso ela tem que lidar com a perda Então são duas mulheres tendo que lidar Com a ausência dos seus maridos Primeiro a Sophie durante a primeira guerra Marido lutando na guerra Assim como a irmã dela E a Liv nos dias de hoje Porque o marido faleceu E ela vive sozinha naquele mundo dela Eles não chegaram a ter filhos Ela tem uma relação com o pai Mas o pai dela é meio doidinho também Não sabe muito bem o que fazer com a vida E ela vai tocando entre momentos bem deprê Porque ela tá sozinha naquela casa E ela sai pra correr Pra não pensar naquilo Ela não consegue pensar em vender a casa também Porque ela sente que estaria traindo o marido É legal que a empresa que o marido dela fazia parte Tem um projeto social Então ela se envolve um pouco com isso É uma válvula ali de escape da Liv E um dia ela conhece o Paul Um dia que tava uma merda Ela vai a um bar gay Porque falaram pra ela que num bar gay ela não seria assediada E o Paul tá ali conversando com o irmão Que é o dono desse bar O Paul é ex-policial E ele hoje trabalha numa empresa Que restitui quadros Que foram roubados durante principalmente a segunda guerra Que teve um histórico muito grande De obras preciosas terem sido tomadas De várias pessoas durante a segunda guerra Pelos nazistas Que guardaram em... Conseguiram acumular grandes quantidades de obras de arte E essas obras não necessariamente depois da guerra Voltaram pras pessoas que tinham direito sobre elas Muitas dessas obras ficaram perdidas pra sempre Foram parar em museus ou foram vendidas E essas pessoas não As pessoas é claro Nos anos 2000 Os netos, bisnetos Dessas pessoas Procuram a empresa que o Paul trabalha E algumas outras que estão começando a surgir Pra recuperar suas obras de arte Nós temos uma mulher Que tem uma obra de arte Que é a garota que você deixou pra trás Conhecendo um cara Que trabalha devolvendo obras de arte Vocês podem imaginar o que vai acontecer Eu não quero dar spoiler Mas... É aquelas coincidências Tristes do destino Que vão apresentar o Paul e a Liv Eles vão ficar bem encantados um com o outro É legal ver a Liv descobrindo Apesar dela ter tomado um porre daqueles A gentileza do Paul Toda a paciência dele E o fato dele ajudá-la também É... Vão deixá-la bem balançada ali por ele E é bem legal Com a forma como Eles vão começando a se abrir um com o outro O Paul é separado Tem um filho Então ele também não estava totalmente aberto Assim pro amor E é muito legal a forma como eles vão Se conhecendo Até que surge essa história toda Da obra de arte Que vai colocar a princípio o Paul e a Liv Em lados opostos de uma batalha Que é difícil no começo você definir De que lado ficar Em alguns momentos eu falei Pensei Caramba, por que essa mulher não desiste? Vai viver Mas a Liv é bem determinada É o que lembra bastante a Sophie também E aos poucos a gente vai entendendo Cada vez mais o lado dela E torcendo por ela Numa batalha judicial Com direito a virar quase um espetáculo É isso que eu posso dizer da história Sem dar muito spoiler Eu amei Eu fiquei lendo até super tarde Aproveitei o feriado pra terminar o livro Fiquei lendo até bem tarde Curiosa pra saber o que ia acontecer Com esses dois Até a próxima pessoal Não deixem de se inscrever no canal Se puderem também Seguir as redes sociais do Eu Ler Eu Vou Ler Eu fico muito grata E vocês ficam por dentro de tudo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus